Música Sou Raquel Perenos Santos, venho do Porto. Música Sou bastante extrovertida, muito independente. Música Simpática, otimista, tem um grande efeito. Sou muito teimosa, que também é uma qualidade. E sou muito persistente naquilo que eu gosto de fazer ou quero fazer no meu futuro. Música Gostava de explorar um bocadinho de tudo, porque eu gosto de moda, gosto de teatro, gosto de dança. Música Tem formação em dança-teatro, dança interpretativa, performance, criação. Música Contem comigo para castings. E contem com o profano, para me surpreender. Música 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 Reparei aqui ao meu lado. Ela era um bocado assustadora, mas eu fui olhar para ela o tempo todo. Ela estava com os fones daqueles assim, sempre ali a Rihanna, ué, 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 e eu sei. Eu estou farta disto. Um amizinho, que à minha frente, tinha uma aliança, logo era casada, mas estava assim a mulher, e estava sempre nos mensagens. E eu ao lado dele, numa mulher assim com o cabelo, e depois eu estava sentada no cantinho, mesmo ao lado da janela, e estava me sentindo toda sufocada. E a moça, a moça, que é lá do amizinho, estava sempre assim, a espreitar. E eu, ué, 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 e estourando. Três, ué, ué, completamente cheio, mas eu foquei nestas três pessoas. Três, ué, 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 ué. Três, ué, ué, ué.